Oi! Eu sou a Mela! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morfar em tudo que eu quiser! Ah não! O latido, cachorro do seu Vanderbuss, está correndo atrás do Kiko! Haha! Vá pegar o garoto! O latido corre atrás de todos os gatos que vê! Hum... Nem todos os gatos! Morpho! Morphi! Em um grande tigre! Latida! Um tigre? Alô? Aqui é a polícia! Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro! O latida! Um tigre? Nós estamos a caminho! Olha! Um carrinho de controle remoto! Troy! Por favor! Salve o Kiko! Mãos ao alto com tigre! TIGRE! Mãos ao alto com tigre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é pega-pega. Temos um policial. Você conta até 10 e depois corre atrás da gente. 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Eu peguei todos vocês. Nem todos. Não pegou o Kiko. É você, Kiko. Ele está vindo. Ele está vindo. Corram! Corram!